Olha aqui, mãe, não tá precisando de um perfuminho? Olha, sabe que eu até tô, sabia? Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra moci, hein? Mas eu tô me envolvendo com o empacotador do mercado, sabia? Não precisa, não, não. Ele tá querendo me empacotar. O quê? Olha, Sara, ele tem um fardo no meio da chave. Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa. Ah, tá. Meu Deus, vocês são de perfume. É. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo, essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você fazer. Passa, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus, que delícia. Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair com a sua licença. Você vai comprar? Olha aqui, meu amor. Tá subindo. Ô, Breitinho. O quê? Você não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Marcos, eu queria só que eu carregar essas bolsas. Não sou boba. Então, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi! 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 Você falou de carne e chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mary Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por que só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo. A avó, a primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também não ganhou. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só. Tu não vai levar acompanhante, não, Bruno? Vou. Eu vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh. É? Ah, eu vou aqui. Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abre o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho o dor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandando o mastro aqui. Oh, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Ô, mãe, essa camaruca, você sabe quanto é que paga... Três mil real. Três mil? Três mil reais? Três mil? Três mil reais? Toma em bolinhos de mil. Olha. Três mil reais. Mãinha, isso aí é o dinheiro do Júlio Cé, na verdade, para tu ir no mercado. Ah, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha, minha filha. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? Nossa, Sueli, não vai comprar não, porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraia? Não vai comprar nada, não vai comprar nada, porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein? Vendedora, para mim, tem que estar na frente para a gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Querida, olha só, Geraldo. Afavorado. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. A lavasta. Aqui, ó, ó, olha aqui, ó, 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 segura. Aqui, ó, aqui, segura, ó, aqui, ó. Olha só, eu não preciso, não, não quero mais, não, não preciso, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe um só, quem sabe? Marra aqui dentro, vem cá. O que foi? Marra aqui dentro, Júlio, vem cá, corre comigo. Marra aqui dentro, meu amourinho. O que é que eu quero passar? Você quer pegar um saco nelô, né? Vai! Marra aqui dentro, meu amourinho. Marra aqui dentro. Tá, não quero faca aqui dentro. Não, não pra você, eu também vou pedir no Solly. Vaca, vai. Eu não liga nada. Eu também quero ter um óbvio. Que foi? Vem cá, ele quer lá. Estrema, acho, uma de amourinho. Tomei, ó, aqui, ó. Esse cheiro é fragrância patchouli. Sabe o que que é, dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes, assim, de mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, é alto nível. Tá com o microcardiqê e tal. Calma, amor. Calma, amor. Para! Ah, para, porra! Humilhar, assim, na frente dele. Olha aqui. Vem cá, Júlio César, vem cá. Vou te mostrar aqui, ó. Essas amostras... Não, essas amostras aqui é bem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, sério mesmo. Mãe, é. Presta atenção, mãe Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas, mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso, que eu chego... Eu vendo vaga de fila no banco, porque eu faço isso pros aposentados, porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhou, hein? É, por isso que eu não tenho mais do que vender perfume. Amor, amor. Oi, amor. Dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, pra escrever? Obrigada. Vai te inscrever no olho da rua, os dois. Mãe! A bicha nova e a bicha velha. Que isso, né? Mãe! As duas gerações das bicha. Pode ir, amor. Isso é enxotamento, mãe. É um enxotamentão aqui, ó. Você também... Não pode nem colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou colocar. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não! Tu quer ver? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Que alegria. Obrigada, querida. Oi! Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, moda. Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Ai, que emoção. Que emoção. Não, não. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga pra que você é invejosa. Eu tô falando uma invejosa. É invejosa. É invejosa. Rala a sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Com essa música, amor. Beijinho. 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 Amazô, cunhada. Amazô, cunhada. Amazô, cunhada. Amazô, cunhada. Amazô, cunhada. Que foi? Amazô, tô toda dura aqui. Tô soltou meu pescoço, porra. Olha aqui, Maicon, tô falando contigo, apesar de estar olhando pra cá, hein? Olha pra cá, geoxista. Ai, consegui. Ai, gente. Olha aqui, tô chateada com você. Porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Verdade. Em fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara? Que era aí, era corretora e agora revendedora. E você, dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para com esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli já vendeu hoje mais de 10 kits de perfume. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco. Eu estou ligando pro banco. Liga. Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. É saco, gente, mas demora. É, grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem. Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para a minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer a carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, cadê ela? Oi, amada. Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela fez BRT? Passa tudo em perfume no cartão. É débito. É débito, tá? Ok? Me manda comprar uma fonte por e-mail. Qual o seu e-mail, mãe? É graça.com.br Obrigada, viu? Não falei? Que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, Marilene. Prêmio? 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 Claro. Mas já? Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. Você é muito prêmio. Meu Deus, vamos ver. Tá fodido. Não sei. Eu não sei. Ele tá gritando óbvio. É o de leite. Para! 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 Parar! O que que é parar? Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Mari Lady é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da empresa para roubar todo mundo, graças a Deus. Ih, meu Deus, calma. Calma. Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Mari Lady é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem Geraldo, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe, só arruma merda mesmo, né? Ah, então mulher só arruma o quê, então? Marraiar. Por favor, né, mãe? Por favor. Por favor. Entra, barraiar. Calma, pegou. Cadê a mulher que estava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Sim, sim. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? 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 Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação para fazer. Qual? 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 A Mari Lady não é revendedora. Não? Não é? Ela é a Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Porque a cachorrada não sou a dona do carinho. Sem coisa de tomar avançada, a noite e dia vai rolar. Quando a luz abrigar, a liberar do fundo Senta, toma, toma, no escuro O amor acaba, ousadinha, não tem fim Mas a nada de dia, todos lá se vão fazer lindade